A incrível civilização do Antigo Egito durou mais do que toda a extensão da história registrada, que são apenas alguns milhares de anos. Alguns acreditam que os antigos egípcios herdaram parte do conhecimento perdido da civilização da Atlântida após a sua destruição. Acredita-se que poucos sobreviventes desta civilização, outrora extremamente avançada tecnologicamente, encontraram refúgio nas terras do delta do Nilo. Durante esses milénios, os antigos egípcios desenvolveram-se não apenas tecnologicamente, mas também espiritualmente. A eles foram apresentados uma infinidade de práticas esotéricas que ainda estamos desvendando o significado nos dias de hoje. E o fascinante conhecimento espiritual esotérico e oculto dos antigos egípcios supera em muito o mero conhecimento que temos hoje. Acredita-se que grande parte deste conhecimento foi dado aos antigos egípcios por um ser desconhecido, seja ele humano, Deus ou algo completamente diferente. Este ser foi chamado de Tote pelos egípcios, Hermes Trimegisto pelos gregos e, mais tarde, Mercúrio pelos romanos. Esta entidade misteriosa era conhecida por ter vivido no Antigo Egito antes de ser reverenciado como um deus e há muitas histórias sobre ele alegando que poderia acessar reinos superiores de consciência e obter informações universais do campo Akashic. Ele foi o primeiro grande filósofo egípcio e fundador das antigas escolas de mistérios. E é sobre este ser misterioso e o seu legado que vamos falar hoje. O meu nome é Rui Ludivino e seja bem-vindo ao canal Curiosidades Ocultas. Já agora, você sabia que damos prémios aqui todas as semanas no nosso canal Curiosidades Ocultas? Então, subscreva o nosso canal, ativa todas as notificações e serás avisado dos prémios que damos aqui todas as semanas. No final do vídeo, eu irei dar todos os pormenores de como podes ganhar dinheiro através do nosso canal. Então, vamos lá! Todd foi considerado aquele que nos deu a escrita, os números e as artes de autoajuda através de trabalhos de consciência. Diz-se que ele estava recebendo a sua sabedoria através de transes meditativos profundos e que escreveu muitos livros, incluindo, supostamente, a Tábua de Esmeralda, o Livro de Todd e o Divino Pi Mandir. Acredita-se que o Livro de Todd revela os segredos do Universo e o processo de como alcançar através de despertar de certas áreas do cérebro que estão inactivas para uma pessoa normal. O Livro de Todd contém o conhecimento secreto do processo de encarnação e a estrutura multidimensional do Universo e oferece milhares de rituais espirituais e esotéricos que podem ter um impacto poderoso no mundo físico. Mas também há muitas práticas obscuras e perigosas. Na verdade, acredita-se que a poderosa maldição da tumba de Tutankhamun foi criada usando o conhecimento do Livro de Todd. George Herbert, o homem que financiou a escavação do túmulo do Rei Tut, foi o primeiro a sucumbir à maldição em 5 de Abril de 1923. Ele acidentalmente rasgou uma ferida de picada de mosquito enquanto se barbeava e acabou morrendo de envenenamento de sangue pouco depois. Um mês depois, a 16 de Maio de 1923, George J. Gault, o primeiro que também visitou o túmulo, morreu após desenvolver uma febre misteriosa. Um mês após a sua morte, o príncipe do Egito Ali Kemal Fahmi Bey, que era outro visitante do túmulo, foi morto a tiros pela sua própria esposa. Hug Evelyn White, que era um arqueólogo que participou na escavação, se enforcou em 1924, deixando uma mensagem arrepiante, dizendo Eu sucumbi a uma maldição que me obriga a desaparecer. No mesmo ano, Sir Archibald Douglas Reed, o homem que radiografou a múmia de Tutankamon, morreu de uma doença misteriosa. Richard Bethel, que era o secretário de George Herbert e acompanhou o seu chefe na abertura do túmulo do rei Tutankamon, durou um pouco mais, mas morreu sufocado em circunstâncias suspeitas em 1929. Um ano depois, seu pai se matou. Com isto, ao todo, foram pelo menos 11 mortes atribuídas à maldição. Isto deve-lhe dar uma ideia do quão poderoso o livro de Thoth é. Dizem que, nas mãos erradas, o livro de Thoth pode ser muito perigoso e, por esta razão, apenas sacerdotes egípcios com treinamento especial tiveram acesso ao conhecimento sagrado junto com os faraós. Tem-se dito que ambos adquiriram todo este conhecimento através da prática de canalização, que é uma conexão psíquica com seres das dimensões superiores. Embora isto pareça completamente louco para a sociedade moderna, não era assim nos tempos antigos. Em todos os continentes, todas as culturas antigas conheciam esta habilidade e todas as religiões tinham algum tipo de sacerdotes ou xamãs especializados em canalizar a mediunidade e se comunicar com o divino. A perseguição deste conhecimento perdido veio somente após o surgimento de religiões monetaístas, como o cristianismo e o islamismo, embora os casos de canalização, especialmente se comunicando com Deus, anjos e seres espirituais, também possam ser encontrados nestas duas religiões, especialmente pelos profetas. Tot, através dos seus estados meditativos de transe de consciência, estabeleceu esta conexão e transformou todo o conhecimento que adquiriu por escrito. Diz que ele escreveu milhares de livros. Para os egípcios, o seu conhecimento era tão vasto que eles começaram a acreditá-lo como comunicador com os deuses e os tópicos que ele descobriu iam desde medicina, química, direito, arte, retórica, filosofia e até mesmo geografia e muito mais. E estes eram apenas alguns dos aspectos terrenos que ele adquiriu. Muitas práticas rituais e habilidades esotéricas escritas no livro de Tot, que hoje chamaríamos de paranormal ou simplesmente mágico, algumas eram supostas habilidades de se comunicar com os animais e até mesmo afetá-los telepaticamente. Os faraós também usaram o livro de Tot para estabelecer poder sobre animais e humanos. E foi dito que o livro misterioso guarda segredos de controlar as funções naturais dos nossos corpos ainda desconhecidas. Não admira que o símbolo egípcio mais famoso, o olho de Horus, também conhecido como o Aga, está representando secretamente a estrutura do cérebro humano com a glândula pineal no centro. Diz-se que o livro de Tot tem cerca de 20 mil anos e o primeiro registro histórico que o menciona está escrito no papiro de Touro, que é um manuscrito antigo listando os nomes dos faraós egípcios desde os primeiros tempos e indo até ao reinado de Ramsés II. Este papiro antigo descreve como uma tentativa de assassinato foi feita na vida do faraó usando magia negra do livro de Tot. Magia era completamente natural no cotidiano dos antigos egípcios. E se pensarmos nisto, a definição adequada de magia é simplesmente ciência que ainda não entendemos. A magia dos antigos egípcios não era um truque de salão à ilusão. Ele era o aproveitamento dos poderes das leis naturais para atingir um determinado objetivo. Para os egípcios, um mundo sem magia era inconcebível. Quase todos usavam um amuleto para se protegerem de magia negra e os amuletos criados naqueles tempos permaneceram em uso até aproximadamente do século V d.C. e tornaram a ser usados novamente agora nos tempos modernos. Magia não era a única coisa que o livro de Tot oferece. Também inclui informações detalhadas sobre civilizações antigas, perdidas e esquecidas e também as origens da raça humana. A lenda diz que a pessoa que lesse a substância do livro receberia conhecimentos de realidades paralelas e a infinidade de dimensões e energias às quais estamos conectados. Ninguém sabe onde é que está o livro de Tot, se ele até é mesmo real, mas há uma lenda antiga que foi contada ainda durante o período ptolomaico egípcio que sugere que o livro foi originalmente escondido no fundo do Nilo, perto de Coptos e foi trancado dentro de uma série de caixas de prata e ouro e ainda guardado por serpentes. O bravo príncipe egípcio Nefer-Captah, que era filho do faraó, decidiu recuperá-lo. Ele lutou contra as serpentes e conseguiu recuperá-lo, mas em punição por recuperar o livro, a sua esposa e o seu filho Marib morreram. Nefer-Captah eventualmente cometeu suicídio e foi suportado junto com o livro e o seu túmulo selado para a eternidade. Não podemos saber de certeza se o livro é real ou não, mas até hoje as pessoas continuam a procurar. De facto, houve duras perseguições para aqueles que buscavam os segredos do livro de Tote durante os tempos medievais. A Inquisição Espanhola foi especialmente terrível porque bastava de falar no livro de Tote e uma sentença impiedosa se seguiria. Muitos dos que procuraram foram brutalmente executados e assim o livro de Tote está perdido há milhares de anos. Seja como for, será que este livro ainda existe ou existiu num passado remoto? E será que a maldição da tumba de Tutankamon é real ou simplesmente as mortes que aconteceram foram uma coincidência? O que é que você acha? Por favor, comente aí embaixo que eu adoraria saber a sua opinião. Já agora, em relação aos nossos concursos, tal como referi no início do vídeo, você poderá participar subscrevendo o nosso canal. Você vai simplesmente adorar os vídeos e prémios que damos aqui referentes aos vídeos de terça-feira. Veja a página sobre do nosso canal, onde tem todas as regras e o funcionamento dos nossos concursos. Espero que ganhe e boa sorte!